Enfim, ei, seres humanos, bom dia, tô aqui em mais um daily vlog. Eu não sei se esse vídeo vai dar certo, então eu já vou avisando. Se você tá assistindo, é porque provavelmente deu certo. Mas é uma tentativa de fazer um daily vlog lá na usina de Porto Primavera. Então se der certo, boa, vocês estão vendo o vídeo. Se não der certo, eu posto só no stories do Insta. E é isso, vamos continuar o percurso. É legal que todo mundo da viagem tá ali parado. Só chega eu, o youtuber, fazendo daily vlog, gritando. E é vida, mas a gente finge que nada acontece. Oi, estamos sendo sequestrados. Para onde? Para a participação especial. Salve, salve, salve. Vai, Márcia, participa aqui. Filma, Márcia, filma, Márcia. Ah, mas ele não. O que é? Seu canal? É. Olha só que honra. Oi, canal, se inscreve no canal da Márcia. Que honra do céu, cara. Nossa. Mas, inferno. É, a pessoa perdi o tempo assim. Olha, gente, é como criar conteúdo pro YouTube. A gente mostra o RG. Olha que decepção. Olha a assinatura. Se alguém me clonar, me clona rico, pelo menos. Que daí eu fico com o dinheiro. Qual que é a hashtag da Sofia? Hashtag me adoro. Todo mundo tem uma hashtag. A hashtag é a lock da Bento Márcia, mas tem que eu. Ah, não tá legal, não tá Tumblr. Vai, é pro dele vlog. E aí, fica no Instagram. E aí, fica feliz. Tá pegando frisco em volta aqui. Tá pegando saia. Você veio por seduzência. Vai, todo mundo cara de seduzência. Por som. Não é seduzência, é retardadíssimo. Faz cara de seduzência. Gente, por som. Que boasca! Sofia, seduza! Oi, que madafuck mulher! Cara de seduzência! Olha lá pro sonho! Cara de seduzência! 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 Eu não tenho cara de seduzência! Eu não tenho! Eu tava falando de Jesus não lábio! É muito diverso aqui! Os ritmos! Só parece que eu tô assim! E a Gilmara lá na frente! Vai! Eu tô dançando milharal! E agora... Mas você faz... É isso! Então... Meu Deus vai! Ok Ok Felizes aqui, ó, né, vai, o modo youtuber é ativado, todo mundo feliz aqui, ó, você pode escolher onde você quer ativar Eu tô gravando, mas aí a gente tira a parte, ó, ela sai do vídeo mesmo, momentos Tumblr, a gente não dá nada, a gente não dá nada, a gente não dá nada Normalidade, já colocou esse áudio Olha, gente, já colocou a torre Ó, todo mundo participando do vlog aqui Dá oi pro vlog Salve, 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 salve Ó, olha a pergunta do Felipe, tá vendo a canaria? Ele perguntou se é uma águia, um gavião ou um urubu, eu falei que é os três juntos É um urubu É um pokémon, um gavião e um urubu É um naviário, é um naviário Voltando os aviários É um naviário, é um naviário Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.